Fala meu amigo e minha amiga agro de respeito, estamos aqui para um vídeo muito especial hoje que eu vou te ensinar a fazer a roda do novo agro. Esse é um exercício, é uma prática, é uma ferramenta para você saber onde você está hoje e o que você precisa fazer para se destacar como o profissional para o agro durante e depois da transformação digital. Você está pronto? Você está pronta para usar essa ferramenta, fazer uma autoanálise e saber para qual caminho você deve seguir? Então fica comigo nesse vídeo. Bom, eu vou te falar uma coisa que talvez você não goste muito de ouvir. Esse vídeo aqui, ele é para aquele profissional, para aquela profissional que está buscando um diferencial, alguém que quer ver à frente, para o profissional do agro que quer pegar pelas mãos ali a sua vida, ter autorresponsabilidade, lutar, ir para cima, conseguir alcançar seus sonhos e passar por essa transformação digital de uma forma muito mais, muito mais eficiente, com muito mais resultado. Então, se você se identifica com isso que eu estou te falando, você continua nesse vídeo. Se você acha que talvez você não acredite nessa transformação, você acha que o mundo não está mudando, você acha que, de repente, você não é uma pessoa que consiga pegar com as próprias mãos e fazer seus próprios resultados perante seu próprio esforço. Então, talvez esse vídeo não seja para você, beleza? Bom, mas considerando que você é esse primeiro perfil de profissional que busca resultado, que está pronto para pagar o preço para conseguir chegar nos seus melhores resultados, então fica comigo nesse vídeo e vamos lá, que eu vou te falar sobre a roda do novo agro. Para te falar sobre a roda do novo agro, esse é um projeto que nós desenvolvemos que ela é baseado em uma coisa que chama roda da vida. Você já ouviu falar da roda da vida? Vou colocar aqui para aparecer para você. A roda da vida, na verdade, é um exercício muito usado em treinamentos de coaching empresarial, coaching de carreira e é para que que serve, né? Inclusive, você pode procurar, depois joga no Google imagens, roda da vida, você vai achar diversos modelos que você pode pegar, imprimir, enfim, e fazer a sua própria roda. Então, nessa roda, o que acontece? Você tem ali, como você está vendo aqui, várias coisas relacionadas a trabalho, a lazer, a vida espiritual e tudo mais, e você dá uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas coisas em relação ao momento que você está hoje, o momento que você vive hoje ou como você considera que você está se dedicando para cada um desses itens. E daí isso vai trazer um desenho, né? Se a roda está equilibrada, então a roda consegue rodar, né? Consegue rodar de uma forma melhor. Se a roda estiver toda quadrada, toda picotada, então você vê quais pontos você deve melhorar, você deve priorizar na sua vida para que a roda consiga ter uma... para que sua vida consiga rodar exatamente como essa roda, né? Consiga levar de uma forma suave, numa boa, né? Então, esse é um resumão aí bem resumido do que seria a roda da vida. Depois é bacana você pegar um desses exemplos e fazer a sua roda da vida. Eu sempre faço porque ajuda para ver onde a gente está e daí também ajuda a gente a saber onde a gente quer chegar. Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a roda do novo agro que foi desenvolvida aqui pelo Agro de Respeito e é uma roda que ela é um pouquinho diferente. Ela vai ter algumas características que eu listei aqui que é uma roda voltada para quem é profissional do agro e para quem quer ter sucesso com a transformação digital e quer chegar nos seus objetivos de uma forma mais eficiente com bastante resultado, tá? Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo agora se você não está com o caderno nas mãos e vai buscar um caderno e uma caneta porque você precisa listar quais são os principais itens da roda do agro, tá? E conforme eu for falando o item é importante que você anote também as perguntas que são referentes a esse item para você saber como que você dá a nota. Não tem assim... não se preocupa muito Ah, mas se eu fizer de um jeito, meu vizinho vai fazer de outro Não se preocupa com isso A roda do novo agro, assim como a roda da vida ela serve para a sua autoavaliação Então, são os seus critérios É isso que vai mostrar para você quem você realmente é onde você realmente está e onde você vai chegar Mas fica até o fim do vídeo que você vai saber o que fazer com isso, tá? Senão não adianta nada Então, eu vou entender que você já está com lápis e caneta na mão ou lápis e papel na mão Lápis e caneta é boa, né? Vai escrever aonde? Vai escrever no lápis, né? Não, você está com lápis e papel, caneta e papel na mão E você vai escrever, tá? Então, eu vou ler aqui São oito itens, então vamos lá Eu vou ler um por um e vou falar a pergunta que você deve se fazer para dar uma nota de 1 a 10 para cada um deles Não precisa necessariamente já desenhar a roda Depois você transforma isso numa roda, né? O mais importante é você ter eles listados, tá bom? Então, vamos lá Há uma primeira habilidade que o profissional do novo agro tem que ter E não só do novo agro, do velho agro também Mas o novo agro tem que ter com certeza É a habilidade técnica Então, você vai perguntar Você está satisfeito com o seu conhecimento técnico, né? No caso, você pergunta para si mesmo Eu estou satisfeito com o meu conhecimento técnico? Eu já sei o suficiente para exercer o que eu preciso? Para exercer aquela função que eu quero? Eu já tenho esse conhecimento? Quanto que eu estou de 1 a 10 Em relação ao conhecimento que eu preciso Conhecimento técnico que eu preciso para executar aquela tarefa? Então, você reflete e escreve lá, né? Técnica e coloca um número de 1 a 10 Beleza? E daí você pode fazer outras perguntas desse tipo Então, só para te dar um exemplo Se eu coloquei, por exemplo, 5 Quer dizer que eu sei que eu posso melhorar bastante Então, se eu coloquei 10 Quer dizer, não, estou satisfeito com por minha função Tá bom? Só para você entender mais ou menos Os próximos vamos de forma mais fluida aí Para não ficar muito pesado, muito longo o vídeo, tá? 2 Muito importante A habilidade de comunicação Quando eu falo comunicação Eu quero dizer em... Não só... Ah, eu sou uma pessoa que fala muito, beleza Mas habilidades ligadas à comunicação Você é um bom comunicador? Vocês consideram um bom comunicador, né? Então, você se pergunta Se eu consigo me comunicar com facilidade com as pessoas O mais importante sobre comunicação As pessoas entendem o que eu estou querendo dizer Quanto que as pessoas com quem eu tenho que lidar no dia a dia Entendem o que eu estou querendo dizer Eu me comunico bem em público E quando eu me comunico com uma pessoa Que tem uma hierarquia superior à minha Ou que tem aí, de repente, um nível de instrução Um nível educacional maior que o meu Eu me comunico bem com essa pessoa Ou eu crio barreiras Então, você dá uma nota de 1 a 10, tá? Número 3 Networking Super importante Como uma habilidade para o novo agro Então, networking Você criar sua rede de relacionamentos Sua rede de stakeholders Pessoas que estão no mesmo caminho que você E que tem a ideia Pensa em stakeholders Como aquelas pessoas que tem o mesmo objetivo que você Que você pode criar relacionamento Pode criar parcerias Relações de compra e venda E tudo mais, tá? Então, você se pergunta Número 3 Networking Eu tenho uma ampla rede de relacionamento De networking Eu tenho de forma organizada Quem são meus stakeholders pessoais Aquelas pessoas que tem o objetivo alinhado ao meu Eu tenho essa organização Quanto eu tenho me dedicado Eu tenho me dedicado a criar essa rede de relacionamento A sistematizar essa rede de relacionamento Então, você dá uma nota aí de 1 a 10, beleza? Vamos lá, que são 8 O 4 é criatividade Essa é a habilidade do futuro Com certeza Criatividade E sabia que criatividade pode ser estudado Tem diversos professores excelentes por aí Que ensinam criatividade Você pode aprender um pouco também aqui No canal Agro de Respeito Claro Voltado pro agro, tá? A criatividade Pensando que muita coisa vai ser automatizado Então, o que é inerente do conhecimento humano Que a máquina muitas vezes não consegue fazer Apesar de estar avançando bastante nesse sentido Mas o homem ainda é o principal O ser humano é o principal Ser que consegue ter criatividade Pra desenvolver qualquer coisa Olha a sua volta Quanta coisa foi desenvolvida Pelo ser humano Então, você precisa ter criatividade Pra ter diferencial Então, qual pergunta que você vai fazer Pra te dar a nota de criatividade? Então, você vai perguntar Eu me dedico a práticas criativas no meu dia a dia? Eu anoto minhas ideias? Eu tenho facilidade De encontrar soluções criativas Pros meus problemas do dia a dia Eu estudo criatividade Eu pratico criatividade Pratico fazer as coisas de forma diferente Do que eu faço do habitual Diferente do habitual Eu tento fazer as coisas De uma forma sempre diferente Pra poder ampliar meu repertório criativo Então, dê uma nota de 1 a 10, tá? Já foi metade, hein? Vamos lá Que faltam mais 4 5 Digital Digital Ou digital Então, o que quer dizer o digital? Quer dizer que é o seu conhecimento Sua interação Com as ferramentas digitais Que nós temos hoje em dia Isso vai ser essencial Porque isso vai expandir aí Já está expandindo A possibilidade de relacionamentos A possibilidade de se expor A possibilidade de passar conteúdo A possibilidade de mostrar pro mundo Quem você é Tá? E também Você ganha aí braços enormes E ferramentas enormes Para conseguir trabalhar com dados Muito mais precisos Muito mais exatos Isso é muito bacana Tá? Então Mas aqui pensando no digital Voltado pra mídia social Principalmente Pra se expor Pra mostrar quem você é Pro mundo Faça as seguintes perguntas De 1 a 10 Você domina, né? No caso você faz pra você mesmo Então você pergunta Eu domino as ferramentas digitais? Quanto eu domino das ferramentas digitais? Domino e conheço Né? Eu tenho facilidade com novas tecnologias? Né? Então se pergunte isso Eu uso bem as minhas mídias sociais Para o meu posicionamento profissional? Então você pontua aí de 1 a 10 Legal? Ótimo Vamos lá Agora As últimas 3 Elas são importantes Elas estão na roda da vida também Mas essas primeiras Que são Essas 5 Que são as principais Voltadas realmente pro agro Pro novo profissional do agro Elas precisam de uma base E essa base Estão nas próximas 3 Tá? Então as 6 Eu coloquei lazer Porque a gente precisa espairecer Não pode ficar bitolado O tempo todo A gente precisa Conhecer coisas diferentes Ter o nosso próprio momento Porque isso também ajuda No item 4 Que é criatividade Então você se pergunta Eu dedico parte do meu tempo Para fazer o que eu gosto E me faz bem Daí por exemplo Varia pra cada um Coloquei como exemplo aqui Viajar Conhecer lugares Assistir filmes Então Legal Importante Lazer 7 Saúde Não adianta nada Eu chegar em todos os objetivos Que eu tracei Eu cumprir todas as metas Eu conseguir Ter muito resultado De repente Se o seu sucesso Para você for ganhar dinheiro Você ganhar muito dinheiro Você conseguir ampliar Sua rede de contato Você ser reconhecido Ser importante Se você não tiver saúde Então saúde é muito importante Porque a saúde física Também reflete na saúde mental E ajuda você A alcançar os resultados Beleza? Então Pergunte-se sobre a sua saúde Né? Eu me dedico Eu dedico parte do meu tempo Para fazer Opa Essa já foi Pergunte-se sobre a sua saúde Eu pratico exercícios físicos Regularmente Eu medito Pensando em saúde mental Eu me dedico a esportes Então assim Dê uma nota de 1 a 10 Para a sua saúde Esse é o 7 E o 8 Que esse é o mais profundo E talvez Seja aquele item Que vai te ajudar A encontrar O seu autoconhecimento O seu propósito de vida O que você quer contribuir Com o mundo Que é O item da espiritualidade Cada um tem a sua espiritualidade Tá? Então depende aí Da sua religião Do que você acredita Se você não tem uma religião Mas o que você acredita Do mundo Então é muito importante Que você pratique isso Para te trazer equilíbrio Mental e espiritual Para você conseguir aí Chegar nos seus objetivos Tá? Então pergunte para si mesmo Eu pratico a espiritualidade Na minha vida? Eu, por exemplo Faço doações? Se você entender Que isso é importante Eu contribuo com a sociedade Como está a minha intuição? Eu consigo agir com a minha intuição? Eu acredito na minha intuição? Qual é o meu propósito de vida? E meditação também é importante Muitas vezes ajuda Beleza? Bom, esses são os itens Então eu vou repetir aqui Técnica Comunicação Networking Criatividade Digital Lazer Saúde Espiritualidade São os oito Tá? Então Dê uma nota de 1 a 10 Para cada um E aí Tem o próximo passo O que você vai fazer? Depois que você desenhar Pode ser uma lista mesmo Não precisa desenhar a roda Se você não quiser Mas se você quiser É bacana É um exercício bacana Desenha no caderno Depois que você desenhar a roda Ou colocar ali Aqueles números Você vai ver Quais são aqueles pontos Que estão fugindo mais Do seu equilíbrio E daí você vai decidir Tá? Você não é obrigado a fazer isso Você de repente acha que isso Não vai somar para você Tudo bem Mas se você quiser Ter um equilíbrio maior Você pode se dedicar A esses pontos Em que você Não tem tanto resultado Não tem tanto conhecimento Tá bom? O que você vai fazer? Você vai fazer três perguntas Escreva essas três perguntas No seu caderno Que vai direcionar Uma forma De você melhorar Esses atributos Em que você ainda está devendo Então A primeira pergunta O que eu posso fazer Para melhorar Daí você substitui Pelo atributo Que pode ser qualquer um Desses oito Então por exemplo O que eu posso fazer Para melhorar A minha criatividade Em 24 horas Você vai escrever Uma meta Que em 24 horas Você vai fazer Qualquer coisa Que vai melhorar A sua criatividade E também Em uma semana E também Em um mês Escreva essas três metas Referentes Aquele Aquela habilidade Uma só Começa com uma Porque a melhor forma De você crescer É ter no foco Escolha uma das habilidades E trace essas três metas Para um dia Uma semana E um mês Para você melhorar Aí você faz novamente Depois A roda Do novo agro E você vê Como que você evoluiu Nessa habilidade E aí quem sabe Você pode pegar Outra dela E assim Outra habilidade Da sua roda E assim Sucessivamente Para você Ter uma transformação No seu desempenho Dentro do agro Beleza? Bom É isso aí Espero que tenha gostado Compartilhe esse vídeo Com os seus colegas Do setor Os seus colegas Do segmento agro Que eu tenho certeza Que vai ajudar Muita gente Se te ajudou Compartilha Tá? E deixa nos comentários Depois o que você achou Dessa dinâmica Dessa atividade E também De repente Se você quiser Compartilhe com a gente O seu resultado também É isso aí Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau